E o viciado tá no celular O que? Ai gente, já começou o pó A gente vai fazer um chantilly Chantilly porque não... Você não vai saber o que eu vou fazer Não, nós temos que contar Sobre a história do chantilly Mas nós não podemos Não, ela não pode dar spoiler Só que nós temos que contar A história do chantilly é o seguinte Chantilly é de saquinho É, acontece o seguinte Vamos explicar Primeiramente você explica onde é que você ia comprar isso Não, não pode falar Não, não posso falar, só se eles vão pagar A gente ia comprar o chantilly em uma loja E acontece Nessa loja estava 14 reais Um pote de chantilly assim mais ou menos E Quando a gente foi comprar Ela mais de 3 horas e a loja fecha as 3 horas E aí a gente foi lá no supermercado Comprar Eu tô olhando pra cá e eu tô ficando brisgo Porque a câmera tá aqui, né E aí quando a gente foi comprar lá no supermercado Estava 27 reais Então a gente resolveu comprar esse que tá 4 reais Entendeu? Entendeu? Deixa eu ver se eu posso Aqui ó Pode mostrar o resto, né Porque Aqui eu não sei se vocês podem ver Que tá o inverso Mas tecnicamente são 4 reais 2 e 4 São 4 reais esse negocinho E 27 e o já pronto Então vamos preparar isso também Por quê? Porque nós somos Os Cozinheiros Os cozinheiros Já começou ótimo Ele tem medo de tudo Exatamente, gente Eu tenho medo de tudo que você for pensar Já vai começar a bater no negócio aqui sem nada, né Nós vamos usar 3 leis 3 misturas 2 misturas de leite Para 200ml só Exatamente 100ml de um, 100ml de outro 200ml vai dar aqui, vai Isso aqui Não pode mostrar, tá, gente Porque não pode mostrar Mas já mostrou já, né Não pode mostrar O negócio é ver se alguém já sabe a marca Tem gente que não conhece A gente é de outra cidade Você acha que em outra cidade não tem Faz de conta que não Onde é que tá? Onde é que tá? Pronto, pronto, pronto Ainda não deu 200ml não Já passou de 200ml Não, é porque tá tombado 200ml A espuma Calma, vamos colocar Coloca assim A espuma também tá no louco Gente, calma Nós vamos olhar aqui agora Tá torto, né Ah, faz 200ml assim mesmo Tá, gente 200ml Nós estamos explicando aqui Como é que faz chantilly O negócio é o seguinte Você coloca 200ml de... De leite De leite Vamos fazer um suco agora Ah, isso daqui a gente pode mostrar Porque não tem marca nenhuma E isso daqui é cocaína, gente Isso cheira muito bom Nossa, verdade Nossa E na linha, agora Isso daqui vocês podem ver É branco, tá, gente? Ah Quer pôr um corante aí? Cocaína esse negócio Vai Tu gostou de jogar aqui dentro? Gente, cadê A embalagem que a gente vê? Eu já joguei Ah tá E essa casa não é minha É do Pedro Ah, sim Essa casa aqui é a minha Que nós vamos fazer bagunça E depois Talvez Um deles logo no meu canal Mostra a minha casa Então Já tem O negócio é rápido Gente, eu tô com o cabelo Muito grande, tá Só que qual é a parte mais engraçada É o seu canal E eu que falo mais Então É o nosso canal Não, é É Só que esse aqui Esse dele não fala Tem o seu Então Você tem que falar mais Coloca no blog Já é Verdade É uma boa A gente ainda não começou O daily vlog Com Olha a pessoa A gente não começou Parece que você Besteirinha Eu aqui batendo isso aqui Então Nós vamos começar O que acontece Você quer dar uma colher Depois que eu coloco isso É, é melhor Pra misturar Eu ia pegar isso aqui Pode ser Só uma colher assim Bem pequena Não vai se prendendo Essa aqui é melhor Gente, tem que ser uma dessa Nossa, que bagulho estranho Então É um chantilly derretido Isso daqui Olha, estava gelado De algum gelo aí Estava gelado Teoricamente Não vai adiantar Porra nenhuma Isso aqui não Peço Nossa, que bagulho estranho Isso aí Gente, nós estamos Separando chantilly Olha, vamos ver o seguinte Eu tô pensando Merde Não tem lindas unhas Dá mais uma batidinha O que o meu negócio Você fez Isso daqui É o chantilly Tá É o chantilly mais Horrivelmente horrível Na frase Da terra Olha aqui O meu cabelo já tá engolando Já Já Aqueles filmes Que por exemplo A pessoa vai fazer Por exemplo Um bolo Ela não sabe Aí ela fica Tanto tempo fazendo Que na hora que volta Ela fica Tipo Dá tanto trabalho Na hora que volta Ela tá toda descabelada Já viu Morrendo Já Mais ou menos Já Já tô sentindo Que eu vou deixar Esse negócio cair Só falta Não é sair daqui Descabelada Já tô ficando Meu cabelo Só A gente Dê uma Alisada Só ele Que tá fazendo Tá gente Cozinheiro Que eu Sou muito Cozinheiro É muito Cozinheiro Tá Nós dois Temos Faculdade Codenário Que legal Gente Eu tava contando Pra ela Eu lavei a mão Porque eu tenho que tirar Essa colher Aqui Ai meu Deus Que que você tava Me contando Que eu consegui Colocar fogo Numa panela Com água e óleo Que eu sou muito Bom cozinheiro Ótimo Sabe aqueles cozinheiros Que põe assim ó Passar mais rápido Em cima Do sol E não sai É então Eu sou daquilo lá Entendeu Só que eles Amadores Porque eles tem que colocar Eles tem que pegar O esquerdo Qualquer bodega lá Tem que jogar álcool Alguma coisa assim Só que eu não Tá ligado Eu sou Gente eu não vou colocar O dedo lá de novo Porque quem viu isso Pelo amor de Deus Não tô Tanto Viu Ó Tá assim Nossa Tá focando super O negócio é branco A vasilha é branca É que ela foi Aí Vamos colocar aqui Mais um pouquinho Tá muito mojo Mas é porque Tá quente Mas se a gente for Colocar no congelador Ele vai tá Meio duro Se a gente for Colocar aqui de novo Ele vai ficar mole de novo Lógico que não Lógico que vai Você vai tá duro É a teoria Porque isso daqui Ele vai ficar mais Crispo Quanto mais atrito Mais aquece Mais quente fica Sim Eu não faltei na aula de Biologia Química Química É o trem A aula de biologia Gente Ele não faltou Exatamente A aula de biologia Tá ligado O negócio É de corpo humano Exatamente Cheirinho de fumaça Calma Eu ainda não coloquei fogo em nada Coloquei na geladeira Não gente É o cheiro do pó Pó Ixi Ela tá drogada já Ficou igual na desembalagem Pessoal Eu invadi aqui Tá o O daily vlog Da Lohana Só pra falar Que a gente acabou de gravar Um churri E eu realmente Tenho de dizer Que É o pior tag Para se gravar Na fase da terra Gente Nunca Gravem isso Jamais Pelo amor de Deus A Lohana A Lohana está ali Se arrumando E o pessoal Com o tipo de pessoas Com o tipo de pessoas Tá lá no fundo Tá lá no fundo Vamos ver Para Eu juro Com dois troféus Para segurar a luz Sim A nossa luzinha Que enorme Né Pelo visto Porque tem dois troféus Para segurar ela São dois hominhos Os troféus do meu pai Cada um segurando de um lado E eles estão fazendo um ótimo trabalho Olha esse filho da puta E arrombado Passando com o carro Viado do caralho Toma que você tem assistido Esse vídeo Seu lixo Tá Bom pessoal Nós vamos Né Deixa eu colocar a câmera Para frente Senão não me vejo E aí fica tudo lascado Câmera frontal Hã? Câmera frontal Verdade Então nós vamos aqui Eu tô na Eu tô Eu invadi Tá Eu sou 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 baby vlog Tá Olha gente Então agora Eu vou passar o delivlog Para ela Porque eu já terminei De roubar Ok gente O delivlog dela Gente Essa câmera dela É tão profissional Que eu tenho tanto medo De deixar isso aqui cair Que eu já fiz uma gambiarra Aqui no meu braço Para ela não cair Não sei se dá não Para ver Tá vendo? A gambiarra Tão grande Que tem esse negócio Só para não deixar Isso daqui cair Tá vendo? Ah não Bom gente Vamos gravar o próximo vídeo E quando voltarem Esses delivlog Eu creio que já vai estar Na mão dela Vamos até daqui a pouco Tchau